antes de começar esse vídeo já deixa aqui o seu joinha e inscreva-se no nosso canal ativando o sininho para receber todas as nossas notificações a rachadura nos pés surge quando a pele está muito seca e por isso acaba quebrando com o peso do corpo e das pequenas pressões das atividades do dia a dia como por exemplo correr para o ônibus ou subir escadas por exemplo é por isso que hoje estou trazendo uma dica valiosa que você pode estar fazendo na sua casa para se livrar das rachaduras nos pés e para nosso tratamento caseiro de hoje nós vamos passar por três etapas há uma solução fácil para esse problema e veja como é fácil preparar vamos então para a fase 1 coloque o pé de molho em água morna ingredientes água quente duas colheres de sopa de bicarbonato duas colheres de sopa de sal coloque a água morna em uma bacia adicione o bicarbonato e misture bem mergulho os pés e deixe lá por 15 minutos finalmente você pode esfoliar os pés fase 2 esfoliação ingredientes duas colheres de sopa de óleo de sua preferência uma colher de sopa de açúcar pegue uma tigela e misture o óleo e o açúcar massageie bem os seus pés com este esfoliante durante cinco minutos depois enxágue normalmente vamos então para a última fase que a fase 3 hidratação ingredientes uma vela duas colheres de sopa de óleo de sua preferência coloque o óleo e um pedaço de vela em uma tigela coloque a tigela em banho maria até que derreta os ingredientes deixe amornar e esfregue nos pés coloque meias antes de dormir para ter um melhor resultado em pouco tempo você vai perceber a grande diferença que vai estar os seus pés e aí gostou da dica então deixa aqui o seu joinha inscreva-se no nosso canal e eu te espero nos comentários o